Júbis Juremá Cavalo dia e noite Recuso descansar Meu corre é sagrado Se falhar vai vacilar Sempre no topo Viemos para ficar Melhor evitar Se quiser aguentar Topeche 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 Tu é esbalão, continua, faturando Deve ser difícil, me ver conquistando Topeche 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 doido, chegou para arrasar Com as amigas, juremos, juro esplendor Podem tentar, porque há mais Vai ser só mais um gata Olha só nossa fama E já só adoramos fazer grana Namo one, todos sabem nossos nomes Quando eu show my self, everybody looks at me Sempre no topo Viemos para ficar Melhor evitar Se quiser aguentar Topeche 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 3, 2, 1 Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Enquanto eles falam continuo faturando Devem ser difícil me ver conquistando Top that shit, top that shit, top that, top that shit, top that shit Top that shit, top that shit